Bem amigos do canal Pixel DJ, que quem fala já tão bueno e trago pra vocês o jogo GOL da Alemanha Simulator, amigo. Jogo criado pelo menino Neymar, não, 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 criado por Thiago e Daniel, SND, esses dois meninos que tem alegria nas pernas, não, também não tem. Nesse jogo tem um modo onde você vai poder tomar diversos GOL da Alemanha e desafio você a fazer um GOL na Alemanha, amigo. Também tem o modo COOP, amigo, modo COOP onde você vai poder jogar com ele, o Cone Fred, amigo. Também vai ter um modo onde você vai poder fazer GOLs, é, jogar contra o amigo e fazer mais GOLs, fazer um GOL na Alemanha, amigo, porque eu sou mais vazio. Eu sou mais Brasil, jogo com minha narração e comentários dele, boçaldinho. É, chatão, com meus comentários e também sem hospitais, obviamente, porque quem tem copa não precisa de hospitais e também com, sem travecos também e com o modo de onde você vai poder salvar e gravar aí os seus progressos, as suas derrotas. Não se esqueça de se inscrever também no e-mail, né, colocar seu e-mail ali no site da Polycarp Games para poder receber um jogo sério, não tão sério assim, onde você vai poder ganhar com outros times. Então é isso aí. É isso aí, amigo GOL da Alemanha Simulator. E aí, tórararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara